A iluminação é essencial para criar um ambiente aconchegante e acolhedor, mas olha só, existem diversas opções no mercado, então é muito importante que você conheça direitinho as características de cada uma delas para fazer a escolha certa. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para te guiar na escolha certa para cada um dos seus pontos. As iluminações para os quartos devem ser suaves e relaxantes, por isso lâmpadas de LED amareladas são as melhores opções. Na sala de estar a iluminação pode ser mais versátil e intensa, permitindo a criação de diferentes cenas. Para a cozinha a iluminação deve ser mais clara e intensa para te ajudar na realização das atividades diárias. A lâmpada de cor branca é a melhor opção, além de mais nítida ela vai te ajudar a preparar melhor os seus alimentos e também a ver melhor a limpeza dos ambientes. Seguindo a mesma linha da cozinha, as lâmpadas brancas também servem para os banheiros para te ajudar na sua higiene pessoal e olha só, elas têm um ótimo custo-benefício. Nos jardins e varandas, aposte nas lâmpadas LED de tons amarelados. Além de trazer uma sensação de aconchego, elas também trazem um clima muito agradável ao seu ambiente. Em resumo, conhecendo melhor as características de cada lâmpada, você vai ter uma iluminação de qualidade em todos os cômodos da sua casa. E olha só, aqui na C&C você encontra uma variedade de lâmpadas e produtos de iluminação. Acesse o nosso site e confira! E olha só, aqui na C&C.